Olá, a presidenta Dilma Rousseff escolheu Luiz Roberto Barroso para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O advogado substituirá Carlos Aires Brito, que deixou a corte em novembro do ano passado após sua aposentadoria. A repórter Isabela Azevedo está no Palácio do Planalto e tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff divulgou por meio de nota a indicação do Palácio do Planalto para preencher a cadeira vaga do Supremo Tribunal Federal. O nome é de Luiz Roberto Barroso, advogado constitucionalista, procurador do estado do Rio de Janeiro. Ele assume a vaga deixada por Carlos Aires Brito, que se aposentou do tribunal em novembro do ano passado. Luiz Roberto Barroso ainda precisa passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e depois ser confirmado pelo plenário da Casa. Segundo a nota divulgada pela presidenta, Luiz Roberto Barroso preenche todos os requisitos necessários para o exercício do mais alto cargo da magistratura do país. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR e TV do Governo Federal.